Opa, só pode deixar registrado aqui o atraso, o atraso dos amigos da PGK, uma hora e meia. Tchau em quebrada, mais um domingo da PGK, tô com ninguém mais ninguém menos do que Save o Tia e hoje a gente vai gravar 4 sons, um com parceria do Abner Nonato, outro com a parceria da Yanka e é mais ou menos isso né pai, umas 3, 4 músicas, todos eles com beats do Onix e um que a gente tá fazendo ainda com a melodia do Lyric, orgânico né, e mais uma parada mais acústica, mais orgânica, fica ligado que Save o Tia já tá na área pai, Script da Vida Scratch, certo? Onix, Tec, Monsters, Beat Script da Vida Scratch, qual será a próxima quest, da kitnet ao Shelby, vagabundo desconhece mano, bonga kudera igual Ted, bonga kudera igual Ted, bonga kudera igual Ted, bonga kudera igual Ted, bonga kudera como Ted, boemia vem ai 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 ala aqui pra sede revem ai 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 i ai curta a vida louca, sempre chamam certo alguém e esse alguém era você quando se sentia bem pronto chama Shabu, Shaa, pusi pou si boi pagaditru taaa, sei que todo Hakano aquela hora, Gaaaa favela de Fiku необходимо a yeah, Sto'S色 3e esse Save da PG kaaa, fumou parece um dragão na fuu sabe ai 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 sabi. Passa uma visão aí pra nós Se sentia bem Sonha que pode ser breve Lupa na cara é o breque Porva sempre desmerece Cago no bolo se serve Fisgando o Nemo de baixo Aí quebrado, fica a vontade Pelo self-service da Karina E aí Calixão Tem que ser o primeiro da fila né Não moleque, bate no bandeca Vem comer na minha casa né E aí Vitor, dá um salve aí Crossfiteiro menino E aí Binex Vai bater o bandeca aqui ó E aí Seyvão Vou pra bater o bandeca na encosta Seyvão tá pondo na marmita Amanhã é segunda-feira Que que você falou Calixão Fala de novo pai Eu vejo italiano que toma coca Esse ginásio não parece coca Eu aceito pelo alto do reflete Vegetariano que escuta spotify Pesado né Pesado né Essa aí você sentiu né Essa foi inteligente Essa aqui foi a fé inteligente As hienas não sabem sabem O caminho rumo a glória Aleluia, aleluia Ainda sonho na Babilônia As hienas não sabem sabem Vaguei meu vago universo Vaguei meu vago universo Eu não tava gravando Cusão Eu gravei isso hein Que que você falou Calixão Eu tava gravando no canal errado Eu pedi pela gravando Eu pedi pela gravando Eu tava muito ruim Eu pedi pela gravando Vaguei meu vago universo Vaguei meu vago universo Vaguei meu vago universo Vaguei meu vago universo Sim, com a gravitação Sim, com a gravidadeção Dizade cada anor Vem sem desistir Presente de grego é a cabeça de um troiano Te traem há anos, planos embaixo dos panos Danos aumentados, sonhos crucificados Em terra de falador, vivem de rumores E o rei permanece calado Entre e saia de si, estrangule o que conforta Quem me fotografia, ressuscite rimas mortas Isso é comprovado? É obrigatório responder essa pergunta? Enquanto cê vem mano, Kanishi, como é que cê tem esse hype? Eu queria ser você mano, mas eu não sou preto Desculpa aí, tá ligado que esse sasque do dia parece uma mancha Pia que a minha marca de lasanha Marca de lasanha no braço cabaço Eu sou bom em tudo que eu faço Inclusive o freestyle te deixa um pedaço O beat acaba nem meu mano Mas o flow é tipo flipada marechal Eu rimo bem, underground, cê passa mal pro hospital Dá uma risadinha, branco sorriso colgate Mas parece uma beat na coleira do freestyle solat Da risada que é só a cota Pois rima, rima nada, nada, nada Sou anetosexo, morfo, eu anorexico Vou chegando aqui e te deixando no anexo Anexo a sua morte, sua vida, sua sorte Trombou o binão na saída, agora só corte, só shot, headshot Vou chegando e acabo com cê Cê tá ligado que o binão não treinou pra matar cê? Eu faço isso, isso é fácil, tenho o dom, talento nato Você não faz nada, amarra o meu sapato Tá ligado que eu fiz por te dar um tiro Você agitou em mim, só que você errou o tiro, errei a rima Tá ligado? Cê tá zoado? Não perdi que o cara tá filmando mal Aí o PG me deu a câmera que ele ia entrar no freestyle Cês nem deu espaço pro mano, tio Mas cê... Vem, ei, ele falou de anexo Mano, não sou e-mail Diferente de você que é um homem e-mail Tô mexendo para morrer que tá a mais Tô treinando, mano, tá ligado que eu não sou barra mais Cê é a mais, eu sou um homem e-mail e você é dois a mais Ai... Isso aí família, acabamos de terminar aqui a sessão Entendeu, foi quatro som, pesadíssimo, pesadíssimo Cê viu o Tia fez vários jutos e introduziu aqui no SPC Logo menos vai chegar no ouvido de vocês Se quiser me patrocinar a Nike, tamo junto no Instagram CBMC, Robazegolz Troquei, cê viu o Tia né Mas é isso mano, vai sair muita coisa boa esse ano PGK, se você não se inscreveu faz favor Não mosca Não toma xarope, não mosca E o macarrão Tava da hora Ative o sininho e dá like Tchau Tchau